Bom dia, nossa vida tem que seguir. Lá se foi o amor de nossa vida, levado pela dura surpresa da morte, mas nós temos que seguir. Estamos sem motivação para viver, mas precisamos prosseguir. O futuro desapareceu diante dos nossos olhos, mas temos que persistir. O chão caiu, mas o céu real está ali. A saudade é dilacerante, mas não nos pode consumir. A dor é lancinante, mas para sempre não nos pode ferir. Nossa oração não teve a resposta que buscamos, mas não podemos à desesperança sucumbir. Para nos manter vivos, fazendo o que precisamos, temos que reagir? Não. Podemos perder a capacidade de pensar com coragem e manter forte a nossa competência para refletir. Não há força em nós, mas a graça de Jesus vai nos nutrir. Além da saudade, mesmo que revoltada, a coragem tem que existir. Podemos e devemos e devemos túmulos erigir, mas além da homenagem precisamos ir. A lembrança da perda não nos pode exaurir. De confiança precisamos nos cingir. Em nossas necessidades de fé firme, esperança viva e amor eterno, O Espírito Santo vai nos suprir. Enquanto as lágrimas vêm, a nossa vida tem que seguir. Vamos nos lembrar das palavras de Jesus. Portanto, Ele é o Deus dos vivos e não dos mortos, pois para Ele todos vivem. Eu sou Israel Belo de Azevedo e deixo com você aqui, mesmo na saudade, na ausência, que você experimenta o meu bom dia.